Olá turminha, tudo bem com vocês? A Tia Pura veio aqui hoje novamente contar uma historinha. Vamos escutar? É a historinha da sementinha. Era uma vez, uma sementinha, era pequenina, estava a descansar. Dormia tranquila com sua irmãzinha, outra sementinha que estava a descansar. Mas de repente... A chuva caiu, molhou a graminha, toda a natureza regou a sementinha. Caiu a chuvinha, molhou minha mão e toda a plantação. E a chuva foi diminuindo, diminuindo e ficou só o chuvisco, que também foi diminuindo, diminuindo e de repente... A chuva foi embora e o sol apareceu, e as sementinhas começaram a brotar. Vamos acordar, o sol está brilhando, vamos levantar, vamos já brincar. As sementinhas foram então brotando, foram então brotando, nelas vim surgir. Talhos, folhas e também florzinhas, muito coloridas, que lindo jardim. Logo vieram muitos visitantes, muitas borboletas, muitos passarinhos, abelhinhas, muitas criancinhas, todas sinossadas, oh que alegria!